A Deutsche Bahn e a Deutsche Telekom, duas empresas alemãs, vão abandonar os negócios que têm no Irão. A decisão surge depois das sanções aplicadas pelos Estados Unidos a Teherão. A Deutsche Telekom estava no Irão através da Detecom, uma empresa de serviços de consultadoria, a outras empresas do setor. A Deutsche Bahn, detida pelo Estado germânico, tem dois projetos ferroviários em território iraniano. Recorde-se que as sanções do Washington ao Irão prevêem que companhias que continuem a fazer negócios com o Teherão sejam proibidas de trabalhar com os Estados Unidos.